Meu nome é Maurício Anacleto, sou músico. Eu sou Kelly Jardim, sou narradora de histórias e nós somos uma dupla e trabalhamos juntos na arte despertar. Essa é a história de um pequenino grão de areia que vivia numa praia com trilhões de outros grãos de areia. E uma noite, o céu estava tão estrelado, brilhavam tantas estrelas. Mas tinha uma que brilhava muito mais que as outras. E não é que o pequenino grão de areia se apaixonou por ela e começou a espalhar para os outros grãos de areia que ele ia dar um jeito de namorar com aquela estrela. Os grãos de areia começaram a rir e debochar muito daquele grão de areia. Diziam para ele, se enxerga, você é só um grão de areia. Ela é uma estrela, ela nunca vai te enxergar. Mas dizem que o que move o mundo é a vontade e a paixão. Então o grão de areia passou a dedicar os seus dias a ensaiar uma poesia, a ensaiar uma música, para quando anoitecesse, ele ter o que dizer para sua amada. E passado um tempo, ele criou coragem e avisou para todos os outros grãos de areia que seria naquela noite que ele pediria a sua amada em namoro. E no fim da poesia ele disse Amada, quer namorar comigo? Se você disser que sim, pisca duas vezes. E não é que a estrela piscou duas vezes. Então o grão de areia saiu animado dizendo Eu estou namorando, eu estou namorando com a estrela. Os grãos de areia diziam para ele Se enxerga, grão de areia. Estrela brilha mesmo, ela não brilhou para você. Mas se ele já caprichava antes, agora ele passou a caprichar ainda mais, porque era a namorada dele. E assim o tempo passou. Mas teve uma noite que a maré subiu tanto que uma onda gigantesca veio bater onde o grão de areia estava. E ele nunca tinha sido puxado para dentro do mar. Ele estava no meio de uma poesia para a amada dele. E ele disse Amada, eu estou sendo puxado para o fundo do mar. Mas aonde eu estiver, eu sempre vou te amar. Mas se você puder, vem me ajudar. E todos os trilhões de grãos de areia da praia viram a mesma cena. Aquela, a estrela do grão de areia, se jogou como estrela cadente e foi cair no exato lugar aonde tinha caído o grão de areia. Todos os trilhões de grãos de areia entraram em alvoroço e começaram a se perguntar Mas namorou o grão de areia? A estrela namorou, não namorou? O que se sabe com certeza é que foi desse encontro que nasceu no mar a estrela do mar. Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então De uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Sim, Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim, sim, altar Onde a gente celebre tudo o que lhe consentir Hum 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 Hum